Nossa companheira, nossa brincadeira, nossa dissenpação A estrela imprincei a gente Onde é o planeta? A gente acha que nós temos o planeta? O planeta tem a gente a gente a gente a gente a gente a gente Como racionalizar a gente é a gente a gente Liebe Se inscreva no canal.